Música Oi pessoal, tudo bem? Todo mundo na Pai de Cristo Chegamos agora da cidade, estamos fazendo almoço aqui agora Eu vou fazer um caldinho de inhame Com carne batidinha na tábua Não é moída gente, eu não gosto dela moída Eu gosto de picar assim com a faca mesmo Desse jeito aqui Olha, ela já está picadinha Essa aqui não é moída não, eu bati ela todinha na faca Esse aqui em cima é a pimentinha do reino Aí eu usei o que aqui? Eu usei um pimentão amarelo Da horta, do nosso já Tá vendo? Usei meia cebola média Olha pessoal, usei o pimentão amarelo lá da horta Meia cebola Três dentes de alho Um pouquinho de açafrão E essa é a nossa receita Vamos fazer, eu vou colocar a carne agora Deixar ela rechear bem Daí nós vamos colocar o inhame depois Gente, o inhame pra mim é uma delícia É um trem muito saudável Se você pudesse comer só o inhame Deixar de comer arroz E comer só o inhame Batata doce E ovo Deixa o arroz de mão Eu estou evitando gente Comer arroz Uma rata por aqui não está mais comendo arroz Uma dieta brava, viu gente? Uma dieta não é muito brava, gente Mas é, ó, o inhame Um caldinho desse aqui de inhame Com carne é uma delícia Então não precisa comer aquele tanto de comida E alguém estava me chamando de gordura E eu comecei a desconfiar, gente A barriga estava meio grande mesmo Mas eu emagreci 5kg Vou colocar a carne aqui agora O sal, vocês sabem que é a gosto E a pimenta do reino também Vocês colocam se vocês gostarem Aqui não gostam que eu nem coloquei Sem a pimenta do reino Tem uma porçãozinha dentro ali Mas na branca Agora eu vou deixar ela Fritar um pouquinho a carne Ela bem fritinha Aqui o nosso cara, ó Tá vendo? Um cara desse aqui O Marafran comi ele duas vezes Na duas porção Cortou a metade Colocou e pronto Vamos lá Eu vou picar ele agora Bem picadinho Os pedacinhos pequenininhos Pra gente pôr junto com a carne aqui Tá? Casquei ele, gente Você corta os pedacinhos Não precisa ser muito grande não Tá vendo, pessoal? Não precisa ser muito grande Os pedacinhos Pode ser pequenininho Tá? Tem que vão Amalecer mais rápido ainda Gente, isso aqui é a oitava maravilha do mundo Inhame é trem bom Eu gosto mesmo de Inhame E além de bom Saudável Que é melhor Nós vamos fazer o nosso caldinho aqui agora Pra gente almoçar A Fram vai fazer uma saladinha ali Pra completar Eu tô falando baixo, gente Que o celular tá muito perto Eu tô achando que tá Eu tava falando alto demais Pessoal, olha só Tá vendo? Vamos tá Tá começando a fritar Tá? Eu coloquei uma colherzinha só De conha de coco Ou gordura de coco Como vocês preferiram E agora eu vou colocar o cará O cará é o Inhame, né? Tem um que chama o cará Outro que tá Inhame Aqui, ó O picadinho, tá vendo? Os pedacinhos, ó O picadinho Esse vídeo aqui é um vídeo muito rápido, gente Só tem uma receitinha aqui rapidinha Pra quem quer Fazer uma comidinha rápida e saudável Então tá aqui a receita, tá? Vocês vão amar Vocês fazem assim na casa de vocês? Hoje a gente nem usou o fogão além Porque é uma comidinha rápida mesmo Que Como se diz Rápida, rápida E você colocou Deixa ele rechear um pouquinho aqui Junto com a carne Aí você vem com a água Um copo de 200ml de água Vamos ficar muito caldo Nossa, aqui é uns 200ml de água só É pouquinho, né? Mas olha como tá ficando bonito Agora eu vou colocar a água E nós vamos aguardar Você não põe nem pra cobrir ele não Só deixa Tá ótimo assim, ó Não precisa cobrir ele todo não Prontinho Agora nós vamos tampar E esperar cozinhar Pessoal, olha só Tá prontinho Nosso caldinho aqui De inhame Com carne Tá vendo aqui? Eu vou colocar aqui no prato agora Olha só, gente Gente, isso aqui é bom demais Na conta Então agora eu vou colocar uma saladinha Tá? Pessoal, mas tá cheirando, viu? Nossa! Pessoal, isso aqui deve tá uma delícia, viu? E esse é o vídeo de hoje, gente Se vocês gostaram aí Curtam nas suas redes sociais Compartilhem, tá? Dê o seu joinha E fiquem todos na Pai de Cristo Amém? Vamos almoçar agora Pai, tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto